Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou estar cozinhando um feijão aqui na lenha com um rabinho de porco salgado, tá? Vou mostrar para vocês. Aqui está o rabinho de porco, que eu já salguei de molho desde ontem fui trocando a água de duas em duas horas já ferventei bastante, tá? Aí aqui está o meu feijão, que eu também deixei de molho joguei aquela primeira água fora, que não faz bem no nosso organismo tá? Agora eu vou estar colocando o rabinho aqui no feijão assim, tá? Vou estar colocando água quente tá? Colocar água coloquei a água, agora eu vou colocar a tampa e vou levar para cozinhar aí eu vou fazer um arroz aqui eu estou cozinhando já vou colocar um empimzinho um aipim é aipim um aipim tá? Agora eu vou levar o feijão para o fogo vamos botar o feijão lá no fogo pesada agora vai ficar cozinhando ali aí quando tiver cozidinho que eu for temperar eu volto com vocês, tá bom? gente, eu estou aqui fazendo o temperinho do feijão coloquei três dentinhos de alho um pouquinho de óleo aqui está o feijão ó ó o feijão o rabinho, tá vendo? eu vou botar agora esse tempero aqui o rabinho tá? vou botar esse tempero aqui vou provar o sal e se preciso eu coloco mais sal se não né? porque o rabinho mais que você tira o sal dele ele ainda fica salgado e vou voltar com ele para a pressão aí quando ele estiver prontinho eu volto mostrando para vocês o resultado final, tá? vamos lá vamos dourar o alho aqui na leia rapidinho, tá vendo? o alho doura rapidinho ó o alho douradinho vamos jogar lá ó aí eu estou na mexidinha aqui no feijão tá? eu sempre gosto de fazer isso aqui, ó fica mais gostoso é tá? agora eu vou colocar a tampa de novo quando estiver prontinho eu volto mostrando para vocês tá bom? bom, gente eu cozinhei o oipim ele ficou assim, ó bem molinho tá vendo? agora eu vou estar fritando o óleo já está quente tá? agora eu vou colocar isso para fritar o oipim é muito bom então a gente comprou lá no mercado que a gente faz conta nossa vamos esperar se não quiser nem da panela de fritação para estar cozinhando eu vou fritar ele eu quero aqui fritando tá? quando estiver prontinho fritinho eu volto mostrando para vocês também tá bom? aí aqui está o meu arroz para o momento de cozinhar ali está o feijão que é bom fazer tá? daí a pouquinho eu volto com vocês bom, gente já tirei o feijão lá de fora do fogo tá? ele ficou assim tá? não ficou muito bonito não porque esse feijão não é embaixo aqui peraí não é muito bom não tá? mas o meu feijão ficou assim não precisei colocar mais sal não, tá? ficou no ponto aqui está o nosso arroz o empim frito tá bom? e é isso aí, pessoal se vocês gostaram dessa receitinha minha essa diquinha minha do meu feijãozinho de hoje deixa aquele like lá pra mim um comentário e até um próximo vídeo se Deus quiser fique todos vocês com Deus ah, gente me lembrei no meu vídeo passado do bolo de leite no finalzinho do meu vídeo a minha filha grita e estão me perguntando no comentário que grita é aquele gente, eu tenho uma filha que ela é especial sabe? e ela é acamada então ela fica lá no quarto dela e às vezes ela dá esses gritos dela mesmo, tá? não é nada demais mas é o jeitinho dela porque ela não fala não escuta aí o jeito dela se expressar é assim, tá bom? é só pra explicar porque me perguntaram lá nos comentários lá tá bom? mas até o próximo vídeo, gente se Deus quiser tchau 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 tchau